Olá, sou o Sandi Kiki e passei aqui um tio X no nosso barro. Nós já fizemos a casa também, já escondemos o bunker, mas ainda não fizemos as coisas. E agora eu tive de esconder a casa e enterrar o bunker escondido. E por isso agora eu vi que ele veio aqui e não sei, a única coisa que eu sei é que podemos experimentar subir com o carro do bonequinho. Olha ali, sinal de perigo, agora sim é que é ainda pior. Mas ok, vamos lá. E vai da frente. Vamos. Não, tens de começar ali. Ai, quem não bate as piranhas? O que é que eu vou fazer agora? Deixe. Não consigo. Deixe por aqui. O que é que eu posso fazer? Não sei. Acho que vamos ter de arranjar o chão. Ai, não. Ok, ok. Temos de ir agora. Eu vou pimar o Lili. Ok. Ok. Vamos subir, vamos subir. Eu já estou aqui. O que? Tem noção? Já saí do carro? Não. Peraí. O carro aí. É o meu carro. Não, não. Vem, como é que eu vou? Tinha uma ideia. Alevanca. Tinha uma coisa que dá para subir. Tinha uma coisa que dá para subir. A direita. Ai, ele. Ai, ele. Ai, eu não sei. Ai, ai. Posso colocar uns saltar? Ah! O que é isso? O que é isso? De novo! E descer! Não deixes? Descer! Descer! Está aqui o marco! E o carrinho! Ok! Está tudo bem! Gogodiri! Saímos daqui! Alentão! Já saí! Vamos embora! Podia não saltar-te isto? O que é com medo? Tive uma ideia! Não podemos ir ao lado das cianhas! Mas tive uma ideia! Vamos subir! Vamos subir! Ninja! Ai! O que é isso? Eu vou para aqui! Vem! Aí vai a comida! Toma! Estava muito viciosa! Pode descer! É! Como que eu estava à vista agora, eu posso descer! Vem! Vamos embora! Toma! Eu não gostaria de ir a vinha! O que é que eu gosto? Já dei papinha! Eu posso descer? Toma! Vamos embora! Adeus! Tchau!